Homem acusado de furtar apartamento na modalidade de Homem-Aranha é perseguido e preso por populares. Voltou esse traste aqui, vamos ver. Interessante, né? Eu morava, agora estou morando em casa, morava no meu apartamento e o Homem-Aranha apareceu lá no apartamento. Aí subiu até o terceiro andar, se deu mal. Se deu mal porque o morador estava na sacada e viu. Mas em vez de dar um murro na cara dele, só gritou, ele desceu e foi embora. Ainda bem que não fez nada lá no nosso prédio, no nosso economia. Mas tem um cara descarado, realmente. Tem cara descarado que com a maior facilidade sobe, invade, rouba e, bom, demais. Agora vamos ver. Atualmente em nossa capital, diversas pessoas têm se deparado com um homem que trabalha na modalidade de Homem-Aranha. Parece redundante, mas se trata de pessoas que acabam arriscando sua própria vida para escalar prédios nesse porte de 3, 4, 5 andares e ali acabam praticando o furto. O furto que é qualificado. Ele vê que tem facilidade uma janela aberta, no momento que não há muita movimentação nas ruas, na região de Cuiabá e ali a escalada é realizada. E foi aqui no Bosque da Saúde, às margens da Avenida Miguel Sutil, bem próximo da Polícia Federal, que esse conjunto habitacional que existe aqui na região, na vertical, acaba sendo furtado constantemente. E durante o final de semana, um homem que teria escalado esse edifício, que é o edifício Antares, ele foi flagrado pela população. Ele acaba pulando de prédio para prédio, de telhado em telhado, até que uma pessoa faz o acompanhamento visual e um grupo de pessoas do outro lado, no momento que ele desce do prédio ou desce de um telhado, ele acaba sendo preso. Entretou comigo lá, ele está em cima da quadra dele, ele está no cara de mim, falou que ia chamar o comando do polícia, o camarada dele, ele é envolvido no córdia. Preso, apreendido e ali a Polícia Militar, ela é solicitada. Ele está do lado do edifício Agda, manda a polícia aqui, por favor. Ele está aqui na rua, nós achamos ele. Ele está aqui no prédio, na rua Esmeralda. O primeiro batalhão da Polícia Militar esteve presente no local, se trata de Andarilho, da crítica que vive em Cracolândia, mas que acabam arriscando a sua vida para a prática do delito. Mas graças a um trabalho da própria população, mesmo arriscado, acabaram aí chegando até a esse cidadão que não teve o nome divulgado, porque se trata de Andarilho, não teria sido qualificado naquele momento, mas a Polícia Militar fez seu trabalho e conduziu mesmo até a Delegacia de Polícia Civil, no CISC Verdão, em Cuiabá. Com a imagem de Nilton Oliveira, apoio técnico de Juarez, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está no cadeia.